Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Agora aqui pra mim são 7h25, tô fazendo uma jantinha aqui ó, arrozinho, opa, peraí, arrozinho e feijão preto com calabresa, adoro! Já fiz também uma saladinha, já tá lá pronta. Hoje vai ser um videozinho só pra falar um oi mesmo, agradecer o tanto comentário carinhoso que eu tive no vídeo de ontem, eu achei que ninguém fosse gostar do vídeo, porque geralmente as pessoas gostam quando eu tô viajando, quando eu tô passeando, né? Então muito obrigada pelo carinho que vocês me deixaram ontem nos comentários, eu li todos e ainda vou responder todos, tá? Não respondi ainda porque hoje foi dia de fazer faxina aqui na minha casa, tudo limpinho, organizadinho, tudo no lugar, tá tudo sob controle aqui. Então hoje foi dia de fazer uma faxininha, foi assim, limpar a gente limpa, mas depois é cada dor no corpo que a gente sente, né? Ai meu Deus do céu! E aí a Dona Isabel acabou não trazendo ainda minha roupa de cama, então não troquei ainda as roupas de cama e de banho. Mas logo ela traz, a gente já tá tudo limpinho, é só depois trocar as roupas, né? E depois entregar as roupas pra ela lavar, porque aqui eu não tenho como lavar as roupas de cama, né? Bom, era isso, só mesmo pra falar um oizinho pra vocês, pra gente não ficar hoje sem se ver, né? Sem vocês me verem, vocês deixarem um oizinho pra mim aqui nos comentários, e realmente é pra agradecer, né? O carinho que vocês tiveram comigo ontem, tá? Bom, gente, eu deixo um grande abraço pra vocês, hoje o vídeo é só mesmo falar um oi, tá? Só pra não deixar vocês aí sem a minha presença, sem minha ilustre presença hoje, tá? Gente, eu deixo um grande abraço, até amanhã, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus! Tchau, tchau!